Oi gente, tudo bem? Em gravar um novo vídeo pra vocês, a tag loucas por batom E dessa vez eu vou mostrar as minhas cores preferidas de Natura Face Então, se você quer ver como ficam as cores na minha boca, por favor, continue assistindo esse vídeo Bom gente, vamos lá Primeiro eu quero mostrar pra vocês Blah, minha franja tá horrível Ignorem Eu quero mostrar pra vocês as embalagens Então assim, eu adorei, adorei as cores que eles colocaram Olha que fofes Eles colocaram tudo colorido, laranjinho, azulzinho, verdinho E eu vou mostrar aqui, dessa coleção, o que eu... Eu comprei vários, mas aí as cores estão mais lá por esse, que é o Rosa Paz Que é lindo, olha isso Tá vendo? Ele é um tom de rosa, lógico, bem clarinho E aí o acabamento dele ficou perfeito na minha boca, eu amei Tá? Vou aproximar a câmera pra mostrar pra vocês Então esse aqui, ó É uma tonalidade de rosa clarinho E eu achei fofo, delicado, né? E ó, cobriu bem a minha boca O que vocês acham? Lindinho, né? Bom, e o próximo que eu vou mostrar é esse aqui também da embalagem branquinha A cor dele é o Coral Amor É isso, Coral Amor Gente, esse é perfeito Foi de todos que eu comprei esse daqui Foi o que eu mais gostei Com certeza Olha que lindo Não é? Esse aqui Vamos lá, o próximo que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui tá capinha laranja É... o nome dele é Pink Energia E eu, nossa, curti demais também Olha isso Lindo, 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 lindo É esse Olha que lindo, gente Fala pra mim se não é perfeito Não é? Lindo Esse aqui Bom, gente, mais um pra vocês Ai Eu estraguei Olha o que eu fiz Com a pontinha dele Beleza, né? Desastrada É o Pêssego Alegria Esse da embalagem azul Ai, fiquei chateada Estraguei meu batom Doida Que esse aqui É um tom de rosa mais clarinho É... puxado pro... Laranja, assim Mas é bem clarinho Bem clarinho, bem clarinho Ai, vão falar que eu sou doida Mas eu acho que tá puxando pro laranja, tá, gente? É... sei lá Veja aqui na minha boca que é melhor É esse aqui, ó Ele fica bem clarinho na boca Agora eu estraguei a pontinha Eu não sei Calma, eu vou passar aqui Ai, que borriga Peraí, gente Vou olhar aqui no espelho, tá? Nossa, fiz uma meleca Uma meleca, uma meleca, uma meleca E assim, minha boca tá recicada Tenho que hidratar Mas é isso Peraí que não ficou bom É esse aqui Gente, fiz uma melequinha Porque eu quebrei a pontinha dele Mas é isso, ó Bom, gente, é isso Eu espero que tenham muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Eu tenho que aprender a olhar pra câmera, gente Tô aprendendo Calma Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não joinha aí pra re Quem não se inscreveu ainda no canal Se inscrevam aí E pra quem perguntou O meu Instagram é ArrobaBlogDicasDeModa Mais de 37 mil seguidores lá Tô muito feliz com o carinho de todas as leitoras Tudo que vocês fazem por mim Muito obrigada por tudo Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau